A minha questão maior é porque eu fiquei insatisfeito, porque eu dei entrada no seguro DPVAT de um acidente de morte que sofri aqui na Emílio Menezes Complementar, e que dei entrada em uma seguradora e que realmente fez todo um procedimento e realmente o DPVAT, o seguro, não me viu todo. Me viu só praticamente menos que a metade. Então, eu estou no aguardo para saber se realmente quando eu irei receber o restante do meu seguro. Por quê? Pelo que tem em cópias, documentos de seguro obrigatório do DETRAN, diz que a pessoa terá o direito de receber o seguro total sobre o acidente, sobre o ocorrido. Então, espero que a justiça seja feita e que seja revisto esse meu caso, para que eu possa receber o restante do meu seguro.